Ó, todos os dias, nosso querido madalenense Geraldo Souto Teixeira Faz esse gesto aí, ó Vem servir alimentos aos passarinhos que enfeitam a nossa praça Coronel Braz E a nossa cidade de Santa Maria Madalena, hein? Ó, ó, os passarinhos vão chegando, gente, olha que beleza Olha que espetáculo, ó, ó, ó que beleza Aqui, ó, ó Os avagarinhos vão chegando Eles já estão acostumados com essa refeição oferecida pelo nosso querido madalenense Geraldo Souto Teixeira Popular Geraldo Careca Aqui na calçada, em frente à Praça Coronel Braz, em Santa Maria Madalena Hoje, quarta-feira, 1º de setembro de 2021 E o Bar do Careca, ó, fica ali logo do outro lado da rua ali Conhecido como Bar do Careca em Santa Maria Madalena E ele, todos os dias, repito, faz esse gesto aqui Atravessa a rua e vem servir aqui os nossos passarinhos O que já é tradição em Santa Maria Madalena, hein? Parabéns e muito obrigada, Geraldo Careca, por esse seu gesto Aí, que espetáculo Com a imagem do Nestor Lopes Praça Coronel Braz, em Santa Maria Madalena Região Serrano, Estado do Rio de Janeiro E aqui, ó, né? Marração deeledades Sådan Aoите, ó, praça люд costas vamos lá